Alô gente, eu não sei que vídeo é esse, eu não escrevi um roteiro, eu não sei que caminho eu vou seguir, porque é assim que eu tô me sentindo ultimamente. Eu não sei pra onde a gente tá indo, eu não sei o que falar, eu não sei o que fazer, eu não sei como me manifestar em relação a tudo isso, então acho que esse é um desabafo. E por que que eu tô gravando esse vídeo? Eu gosto de trazer pro canal algum assunto e fazer uma pesquisa e propor uma reflexão e passar uma mensagem no final de que tá tudo bem. Só que não tá tudo bem. Ontem eu sentei pra escrever roteiro e eu pensei em vários assuntos, eu tive várias ideias, mas eu não consegui de fato escrever, porque nada me pareceu relevante, nada me pareceu importante pra ser abordado aqui, num momento como esse em que, por exemplo, a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada. Oito tiros foram disparados em direção a ela e quatro atingiram a sua cabeça, porque é como eu ouvi muitas pessoas falando, não basta você matar, você tem que desfigurar, você tem que desumanizar, você tem que deixar o caixão fechado pra que as pessoas não possam se despedir. Eu tinha decidido que eu só ia falar sobre Marielle nas minhas redes sociais, mas acontece que a única coisa que me move agora, a única coisa sobre a qual eu consigo pensar, é isso. E eu acho que não ia poder fazer outro conteúdo que não fosse esse. Porque Marielle tinha 38 anos, era uma mulher negra, da favela da Maré, mãe, LGBT e que denunciava o genocídio da população negra. E ela foi contra todas as estatísticas de um país racista que silencia e exclui a população negra de todos os espaços de poder. Marielle se formou em ciências sociais, tinha mestrado em administração pública e em 2016 foi eleita a vereadora do Rio de Janeiro com quase 50 mil votos, eu acho que ela foi a quinta vereadora mais votada do Rio de Janeiro. Enfim, ela seguiu um caminho que é muito difícil de ser alcançado por uma mulher negra, LGBT, periférica, e é muito doloroso pensar que algumas populações não têm voz nessa estrutura social. E aí quando uma representante dessa população chega a um espaço em que ela tem voz e ela é ouvida, ela é silenciada, ela é morta com quatro tiros na cabeça. E eu ouvi muitos comentários do tipo, ''Ai, mas morre gente todos os dias'', como se a mobilização e o luto pela morte da Marielle não fosse justificável, não fosse válida, não fizesse sentido. Em primeiro lugar, a Marielle além de ser uma pessoa, era um símbolo que representava uma população que de fato morre todos os dias. E ela falava sobre isso todos os dias. E ela foi vítima justamente do que ela denunciava, você tá entendendo a gravidade da situação? Em segundo lugar, sim, a violência é um problema no nosso país, mas a gente não pode falar sobre violência sem fazer recortes de raça, de classe, de gênero, de sexualidade também. Mas eu ouvi muitas pessoas falando que não importa que Marielle era branco, que Marielle era negra, que isso não tinha que estar em pauta. E é óbvio que importa. Essa é a pauta, é sobre isso que a gente tem que falar nesse momento. Eu nem me sinto na posição de falar sobre isso, eu não acho que eu seja a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu não sou. Esse é um assunto muito complexo e tem pessoas com mais conhecimento, mais propriedade e vivência pra falar sobre isso. Mas apesar disso, eu acho que é importante todo mundo se posicionar, porque essa é uma questão urgente. E todo mundo que pode falar, deveria falar. E quando eu digo poder, é no sentido de não sentir que a sua vida tá ameaçada mesmo, porque essa é a situação de muitas pessoas. Enfim, eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse assunto, eu nem consigo falar muito sobre nada ultimamente. Mas eu não podia trazer outro conteúdo pro canal que não fosse esse, então eu vou deixar aqui na descrição alguns links de matérias e de vídeos sobre Marielle, sobre a morte da Marielle e sobre a vida da Marielle também. Porque a gente precisa lembrar da vida e da mensagem que ela plantou. E eu gosto de pensar que pessoas como Marielle não morrem, elas viram sementes. E eu queria que Marielle nascesse aqui no meu canal e por isso eu gravei esse vídeo. E abracinho em você, porque a gente tá precisando. Tchau. Tchau. Tchau.